Oi, tudo bem? Mais um vídeo do nosso novo quadro, a rotina de uma dona de casa. E hoje eu vou passar 5 passos para você ser uma dona de casa muito motivada. Geralmente, quando é de manhã, eu acordo assim muito... Às vezes tem dia que eu não estou bem, né? E é um esforço tremendo para mim me levantar da cama, né? Não só eu, como eu acho muitas mulheres, muitas donas de casa, têm dificuldade de encarar de forma positiva o seu papel de dona de casa, né? Porque geralmente, as rotinas das donas de casa é uma coisa assim, todos os dias, né? E isso acaba desmotivando a gente. Então, eu vou passar essas dicas para vocês. E se vocês, assim como eu, têm esses problemas, esse vídeo tenho certeza que vai ser feito para vocês assim como foi feito para mim. E o que acontece? Quando a gente tem uma motivação, o trabalho, não só o trabalho de dona de casa, como qualquer outro tipo de trabalho, se torna prazeroso. E é isso que eu quero passar para vocês. 5 passos para que o trabalho de dona de casa, que é um trabalho constante, todos os dias, se torne prazeroso para vocês. É isso aí. Bom, o primeiro passo é você encarar a tarefa diária como um trabalho. Ou seja, assim como uma pessoa que trabalha fora, ela não tem horários, ela tem um horário para levantar, para se apresentar na empresa, passa todo dia trabalhando, depende do horário da pessoa, né? E depois ela tem que sair. O trabalho de dona de casa também, se você quer se organizar, também tem que ser dessa forma. Você deve sempre determinar horários para você estar fazendo as suas tarefas diárias. Eu tenho certeza que você seguindo esse passo vai se tornar muito mais fácil e muito mais organizado de você poder conduzir o seu dia. A segunda dica é para você se preparar para o seu dia de trabalho. Quando você vai trabalhar fora, como eu já trabalhei, é todo um ritual, né? Você acorda, você se arruma para o trabalho, você faz uma maquiagem, arruma seu cabelo, toma o seu café e vai trabalhar, né? Geralmente costuma ser assim. E para a dona de casa também tem que ter uma rotina, para que o seu dia se torne depois o mais possível agradável. O que você pode fazer? Vou falar por mim. Eu gosto de passar um momento sozinha. Então a minha rotina é assim. Eu acordo cedo, vou ver as minhas mensagens no zap, eu tenho um momento para mim. Vou assistir alguns vídeos de algumas amigas, tomo meu café da manhã e após isso eu vou fazer os meus trabalhos. Que eu tenho dentro de casa. Por exemplo, lavar uma louça, lavar uma roupa, eu tenho uma tabela de organização que eu procuro seguir. Então isso, depois desse momento comigo, se torna prazeroso que eu vá fazendo os meus serviços, as minhas tarefas diárias. A terceira dica, o terceiro passo, né? É que você comece sempre pelo mais difícil. Que nem aqui, eu odeio passar roupa. Por que você odeia? Odeia, acho que não só eu. Eu não gosto de passar roupa, tanto que eu nem passo roupa. Eu pego roupa, dobro direitinho e guardo. Mas quando o meu esposo vai sair ou alguém, as minhas roupas quase não precisam passar. Mas o do meu esposo, dos meus filhos, geralmente eu preciso. Então quando eu tenho alguma roupa pra passar, eu já deixo tudo ali arrumado e passo. E eu sempre começo por essa parte. Ou então limpar os vidros, que são tarefas que são meias desgastantes, né? Mas que no final, se você começar por ela, depois as outras tarefas acabam se tornando mais fáceis. O quarto passo, busque inspiração. Eu vou falar por mim. Muito tempo atrás, muito tempo não, um ano atrás, mais ou menos antes de eu entrar no YouTube, eu andava muito desmotivada, né? E aí eu conheci alguns canais que eu já citei aqui, que vocês buscarem aí os meus vídeos antigos. Vocês vão ver os canais que eu indico e que eu comecei a assistir no YouTube. E esses canais me trouxeram, assim, uma motivação, né? Eu vou falar, como eu falei pra vocês, por mim. Então às vezes eu tô aqui desmotivada, acordo cedo, como eu falei, faço toda aquela rotina minha. E aí eu penso, não, eu vou fazer isso hoje. Mas aí eu fico desmotivada. Eu venho aqui, assisto um vídeo de faxina, um vídeo, algum outro tipo de vídeo. Eu fico inspirada e por causa daquele vídeo eu acabo fazendo o que eu tento fazer. Então o que eu tô dando uma dica pra você é que você busque inspiração pra fazer as suas tarefas diárias. O quinto passo é que você termine bem o seu dia de trabalho. Porque aí você vai olhar por tudo como... É que nem um antes e um depois. Você põe na tua cabeça, nossa, tava tudo bagunçado. E quando você termina o dia que você fez aquelas tarefas que você se propôs a fazer, você acaba ficando mais motivada em ver tudo organizado, tudo arrumado, né? É lógico, tem dias que nem hoje. Hoje já é... Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril. Foi um dia que eu passei o dia inteiro fora de casa e não tive como fazer nada. Amanhã eu pretendo fazer uma faxina na minha casa, arrumar as coisas e deixar tudo organizado. E eu tenho certeza que quando chegar no final do dia, aquele cheiro de limpeza, tudo organizadinho vai fazer com que você se sinta melhor, a sua família se sinta melhor e as coisas começam a fluir melhor na sua casa e na sua vida. Mas então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Como está me ajudando o YouTube, mudou muito a minha vida, muito a forma de eu querer mudar as coisas na minha casa. É lógico, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas muitas coisas e muito jeito de fazer as coisas dentro da minha casa, eu mudei através do YouTube, dos canais que eu assisto. E eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Então é isso. Eu gostaria de pedir que vocês avaliassem esse vídeo, se inscrevessem no meu canal, compartilhassem nas suas redes sociais, caso vocês gostem, e ativem o sininho para receber novas notificações. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer aos amigos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, e aos que estão comigo, o meu muito obrigada. Eu agradeço vocês por tudo, um grande abraço e fiquem com Deus.